Estamos ao vivo Mostrando o resultado final, gente Mangueira foi campeã, né, gente? Mangueira foi campeã, ninguém vai estar nem assistindo Nem acompanhando o Facebook mais Olha o pessoal, o pessoal que acompanhou na outra live Quem não acompanhou, ficou salva O Permanente Afro, né, que a gente estava fazendo Agora na parte da tarde E agora está soltando para mostrar o resultado Jaqueline Vargas, oi Oi Tesoura de Ouro, oi Oi Boa noite, já é boa noite, né, gente? É, boa noite Olha, gente, esse cachinho top É o Black, tá, gente? Simone Ferreira, oi Jaqueline Vargas, boa tarde, meus queridos Boa tarde Costa Belinha, oi, boa noite Boa noite Priscila Novaes, boa noite Agora compartilhando o pessoal Deixa eu dar uma pegadinha aqui de frente Para vocês poderem ver, ó Ele soltando Simone Ferreira, boa noite Você fez o quê? Permanente Afro, gente Eu fiz a primeira live aí Tá no rio das escovas, né Quem perdeu Isso, agora eu voltei Tirando os bigodinhos Então a galera aí que estava querendo ver o resultado final Essa parte agora Vou tirar os bigodinhos Como vocês podem ver O cabelo está definido Segura aí no alto O caixa, pessoal, vem Olha lá, gente Esse foi o resultado Da definição de caixa Cansou da progressiva, pessoal? Tem o cabelo Ondulado Cacheado Vem pro salão do Pelé Que a gente devolve os caixas, gente O pessoal tá perguntando Gente, foi feito no rio das escovas Hoje à tarde, tá, pessoal? Quem perdeu o primeiro vídeo Tá salvo ainda na página do rio das escovas Só quando terminar essa live Voltar lá na página do rio E ver que tá lá Fazendo, enrolando ele todo Explicando sobre o procedimento também E também vai ter vídeo, né Mostrando o antes ou durante E o final lá no Instagram Que tá com o salão do Pelé O pessoal tá perguntando Em que tipo de cabelo pode ser feito? Gente, isso aqui é recomendável Pra um cabelo afro Cacheado Aquela pessoa que fez progressiva E se arrependeu Porque tirou os cachos Agora você pode voltar com os cachos Você pode definir os seus cachos Essa cliente aqui Ela usou progressiva durante 25 anos Cansou da progressiva Quis os cachos de volta E hoje me deu a alegria De receber ela aqui no salão E tá voltando esses cachos aqui pra ela Ela gosta dos cachos bem definidos Olha lá, gente É um parafuso, gente Olha lá Que top A gente tá abrindo um por um Pra mostrar bem bem o resultado Soltando um por um Isso E tem que soltar assim Sempre Devagarinho Trabalho de Formiguinha Olha lá Que bacaninha Show Top Você tá perguntando Que produto foi usado no dela Gente, isso aqui é a química De permanente afro E o pessoal nos acompanhando agora Sara Santos Mou de saudade desses cachos Feito assim em mim Vem pra cá O pessoal tá perguntando Que produto foi usado No cabelo dela Gente, eu trabalhei com o permanente Da Analeia Joelma, meu cabelo não é definido Nem é liso Nem é muito cacheado Será que dá pra fazer? Gente, olha Pra quem tem até um cabelo Existem alguns cabelos afro Que os cachos É... Não são definidos Não é definido Existem uns cabelos Que é até difícil Até de pentear Com o permanente afro Eu consigo Definir os cachos Desse cabelo, tá? Quem também fez A progressiva Que tem um cabelo afro O cabelo dessa cliente aqui Ele é um cabelo cacheado Só não tem os cachos definidos O pessoal perguntou Se for pra fazer um cabelo Que é liso Natural É o mesmo produto Não é um outro procedimento É um outro procedimento Isso aqui é pra quem já tem O cabelo Com cachos Fez progressiva Não gostou E quer voltar os cachos Aí você consegue Definir os cachos de volta Lembrando Não é mágica Existe uma manutenção De três em três meses Tem que trabalhar Pra dividir o salário Com o dono do salão A Lê Rodrigues Você fez teste antes Pra ver se o cabelo aguenta? Tudo Eu trabalho com teste Gente Em tudo Tudo A Lília Jorge A Lília Jorge Dá pra fazer em todo tipo de cabelo Não em todo tipo de cabelo Porque um cabelo liso Não é legal trabalhar com esse permanente Pra aquele cabelo que é liso natural É um cabelo que tem guarnidina também Não porque isso aqui é amônia O pessoal tá perguntando o nome do recipiente que tá no pescoço dela É a calha, né? É uma calha O pessoal tá perguntando cabelo loiro Que tem mecha Você tem que fazer um teste de mecha Em alguns casos não passa Tem que fazer um teste Que na maioria dos casos não passa Mas pra quem tem selagem progressiva Botox Relaxamento de amônia Normalmente sempre passa Mas tem que fazer o teste mesmo assim Deixa eu pegar um pouquinho de pé Pra vocês acompanharem E aí, é isso mesmo? Sim Você falou que é assim, é assim O pessoal tá perguntando se o cabelo tinha progressiva Ela usou 25 anos, né? De progressiva E saiu, né? Com permanente afro Gente, isso aqui é ideal Olha só Puxa pra mim aqui Isso aqui é ideal Pra quem fez progressiva E sente saudade dos cachos Fez progressiva Quer voltar aos cachos? Faz um permanente Volta Três em três meses Você precisa voltar no salão Porque o cabeleireiro precisa trabalhar, né gente? Tem que fazer a manutenção A Juliane Maia Fiz a progressiva há três meses Mas a raiz tá cacheada Quero fazer Pode? Pode fazer Pode, faz um teste É a mesma coisa, gente Fez o permanente afro E senti saudade da progressiva É só chapar o cabelo O pessoal tá perguntando se pode fazer ele um pouco mais largo Sim, né? Existe as perdidas Pode fazer Eu gosto de fazer com ele mais fininho Porque eu acho que a durabilidade é maior O pessoal tá falando se é a base de amônia Sim, foi a base de amônia Amônia A gente desestruturou primeiro, né? Depois enrolou ele na loção E agora tá soltando Pessoal, alguém tira esse bigodinho daqui Que já encheu isso aqui Arranja uma caixinha pra colocar eles dentro E já levar pro laboratório Pra já passar uma água neles depois Ah, Silvana, gente Eu nem sabia que existia permanente Existe Existe, pessoal O pessoal faz bastante, né? Hoje em dia tem muitos cachos Que são bem definidos Pessoal, deixa eu contar um segredo pra vocês Deixa eu falar um segredinho pra vocês Aqui no Salão do Pelé A gente alisa cabelo A gente cacheia cabelo Corta o cabelo E também coloca o mega ré Se precisar Faz o loiro Faz o moreno também Aqui nós damos um jeitinho pra tudo Faz penteado E tudo mais Se vira nos 30, hein, gente? Ó, gente Quem tem um... O pessoal tá perguntando Se cabelo liso Pega Se o cabelo for liso Natural Esse procedimento Ele não é o indicado É Ele é pra quem Tem o cabelo crespo Pra quem tem o cabelo afro Pra o cabelo que não tem definição E pra quem usou algum tipo de química Que alisou o cabelo E se arrependeu Gente, quando eu falo Cabelo cacheado Não é necessário Ser crespo não, tá, gente? Crespo é uma coisa Cacheado é outra Existe pessoas que tem O cabelo que tem cachos É ondulado Um permanente desse aqui Pra ele fica perfeito Só que se for liso Liso, liso Aquele cabelo mesmo Japonesa Liso, liso, liso O permanente Pra ele é um outro permanente Juliane Maia Amo o seu trabalho Obrigado Sandra Fernandes Adorei Luxo puro, gente Vem pro Salão do Pelé Que aqui tem novidade Lembrando que sempre A gente trabalha com teste Tanto no caso do permanente Quanto em mecha E até em... A Cristina Rodrigues Eu faço muito no meu salão Amo o resultado Olha lá, gente Que luxo Top Minha cliente Aqui tá se sentindo Aqui tá Olha só, gente Puxa pra mim Minha cliente Ela já foi pra fora do Brasil Ela tá se sentindo nojo Hoje, hein Um abuso de pessoas Assim Nossa, tô famosa Ele tá falando que perdeu a primeira live Gente, a gente deixou disponível Aí na página do Rei das Escovas A live que a gente enrolou Ele todo explicou Explicou o procedimento É só entrar lá e assistir Que tá disponível Minha cliente falou assim Eu tô nojo hoje Ó, ó Ó, ó Ó, ó Que caixa Lembrando, pessoal Que não segue ainda É, sigam lá no Instagram Tá como Salão do Pelé A gente sempre posta, né Os resultados Vídeos, né Passo a passo Também Tá Salão do Pelé Pessoal O último passo Desse cabelo aqui Eu vou fazer no meu Instagram Tá, gente Instagram Puxa pro lado de cá Quer ver pro lado de cá Tá melhor Olha lá, gente Gente, é um trabalho bacana de fazer Andréia Rezendo Meu sonho é fazer esse procedimento No meu cabelo Parece até que eu tô brincando Tá vendo, gente Ó, vou pegar de pertinho Pra vocês verem Ó, os cachos Ó, parece mágica Olha lá Olha que luxo Vou soltar Ele já enrola na hora A Silvana Cabelo com progressiva Pode mudar pra colocar esses cachos? Pode, gente Vem pra cá, gente Que coisa mais linda Rodrigo, que dê o vídeo aqui Lá no meu Instagram Que o pessoal quer acompanhar No Instagram Eu tirando essas pecinhas Aqui também, Rodrigo Sai da caverna Que Deus quer te usar, Rodrigo Silva, show A Aline Nossa Já faz a Aline Ficou lindo Ficou lindo Eu fiz progressiva no meu cabelo Mas agora me arrependi Queria muito meus cachos Amei o resultado Está de parabéns Você pode estar fazendo Esse procedimento Permanente Vem pra cá, gente A gente alisa Mas também enrola Ah, gente Em alguns casos também Quando o cabelo não passa Esse cabelo está muito selado E ele não passa no teste Faz um cronograma Um pacote que é cliente Trata desse cabelo Faz um detox nesse cabelo E depois Você faz o teste Daí ele costuma passar Vem lá, pessoal Que maravilha, gente Estamos ao vivo também No Instagram, é isso, Rodrigo? Explica agora o pessoal Que também está acompanhando No Instagram O que a gente está fazendo Gente, eu comecei Esse permanente afro Lá na página O Rei das Escovas Estou falando Para o pessoal do Instagram, tá? Na página O Rei das Escovas E agora estou fazendo A live nos dois lugares Na página E também No meu Instagram Silvia, é incrível Eu amei Trabalho bacana, gente A pessoa do Instagram Lembrando, né? Esse procedimento é legal Para que tipo de cabelo? Esse procedimento Ele é legal Para aquela cliente Que fez a progressiva E se arrependeu E deseja ter os cachos De volta Então eu consigo Trazer os cachos De volta Com o permanente afro Tá, gente? Isso é um trabalho Adriana, é um processo Muito demorado Mas vale a pena Gente Cabeleireiro Tem que ser paciente Tem que gostar Do que faz Porque tudo Que é bom demora Gostei desse comentário Que eu vi aqui Cristina Rodrigues Fiz uma cliente agora No carnaval E ela queria ir para o carnaval Com os bigodinhos no cabelo Ela fala que ela é de Salvador, Bahia Mandou um beijo Beijo é para você É porque fica interessante Eu quero uma foto aqui, tá, gente? Eu quero uma foto assim Um lado puxou o pai E o outro a mãe É, o Silmara consegue um celular Tira uma foto assim Metade feito e metade sem Aqui, Jacão Alguém que conseguir Faz isso aí Gente, fica muito bom Gente, pessoal que tem Que tem mechas, né? Tem que fazer um teste Que em muitos casos Não passa, né? Então tem que fazer um teste De mecha A Silvana Maia Achei lindo Pessoal, a gente também faz No nosso salão, né? Quem tiver interesse O pessoal está perguntando A que valor É só chamar a gente No privado Em box No WhatsApp Pode ser no direct Do Instagram Dani, segunda-feira Estarei no curso com você Se Deus quiser Aí sim Ah, lembrando o pessoal Aí que está acompanhando, né? Fala do nosso curso aí Gente, quem quiser fazer curso De especialização em cabelo loiro Pessoal Tem um workshop Em Santo Amaro Dia 25 De março Entra em contato Com a gente Reserva sua vaga, gente Esses cursos estão Um verdadeiro luxo, tá, pessoal? Dia 3 De abril Estaremos no Rio de Janeiro Também com o workshop Loiro dos Sonhos Quem tiver interesse É só entrar em contato Gente, olha Que maravilha Gente, que luxo Que vinda Me leva pra Brasília Quero conhecer Brasília, hein, gente? O pessoal está perguntando Onde fica o nosso salão O nosso salão fica no Morumbi, gente É São Paulo, pessoal São Paulo, aqui na Vila Sônia Anansi Trovão Meu sonho é um cabelo cacheado Então aqui a gente realiza a sonha, tá, gente? Áurea Cabral Quem tem selagem? Pode Pode Deve Deve Vai dar uma pegadinha lá No nosso paredão Que o pessoal gosta, né? Isso, Rodeiro Vamos que vamos, gente Olha que luxo puro Cadê os coraçõezinhos, pessoal? Ah, pessoal, é a base de amônia, tal Com o procedimento que a gente fez Muitas pessoas chegam assim e falam assim Pelé, mas de tudo você faz um pouco, gente? Eu tenho a obrigação de atender as necessidades das minhas clientes Se a cliente hoje ela quer um cabelo liso, amanhã ela quer um cacheado Pra que ir pra outro salão se eu posso fazer aqui, né? Então assim, sempre a gente tem que buscar conhecimento pra atender as necessidades da cliente A Fernanda Reis nos acompanhando da Itália Ah, com a Fernanda, quando vier no Brasil, né? Vem aqui pra Salão do Pelé Olha lá Eu quero Gente, olha, a minha cliente me fez uma pergunta, tá? Vocês não fizeram na outra live, mas a minha cliente fez Ela falou assim Pelé, um cabelo desse aqui, se daqui um mês eu quiser umas mechas, eu posso? Eu falei pra ela, pode Pode Só que a pessoa que vai fazer tem que trabalhar com a linha apropriada Pra cabelo afro Não é qualquer descolorante Não é qualquer descolorante Tem que ter a forma certa de trabalhar Se não, dá um corte químico na hora A pessoa que tá perguntando, a gente trabalhou com a linha da Naleia nesse cabelo Dá uma pegadinha assim nos cachos, pra pessoa ver Olha só Estão perguntando quanto tempo dura Tem que fazer manutenção de 3 em 3 meses, tá gente? 3 em 3 meses, estourando 4 meses Apesar que tem pessoas que ultrapassam, né? Mas Ah, pessoal, a gente comprou os produtos, né? Que a gente trabalhou em Santo Amaro Na loja são 6 similares Quem é de São Paulo, né? Em Santo Amaro você encontra Nilda, lindo Olha, Martini Quero aprender permanente afro também Ela vai tá com a gente no curso A Nainha Santos, existe alguma técnica pra tirar progressiva sem ser o corte? Essa daqui Olha aqui Pra voltar pro cacho Essa aqui é ideal, gente Pro pessoal ver o cabelo longo Pra o cabelo... Gente, quem tem o cabelo longo Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Quem tem o cabelo longo Eu vou ter que emendar Dois bigudinhos desse aqui Ou até três E aí vou enrolar ele aqui, ó Todinho até aqui Se ficar pequeno Eu vou aumentar o outro aqui, ó E vou enrolar de novo Enfim Até nas Índias dá pra fazer Tem cabelo longo Lindo, parabéns Sou de São... São... Não sei, não entendi Essa aqui é Santa Catarina Isso aí No lugar da Santa Catarina Seu trabalho é lindo Obrigado A Ciane Rocha Leandro Pedro, quem sabe faz ao vivo Nem conheço, Leandro Nem conheço Não faço ideia Esse sobrenome Você que é Ciane Rocha Eu usava progressiva Agora eu quero deixar enrolado Como eu faço? Pode fazer esse procedimento Vem por salão do pé Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Puxa pra mim Eu tô rindo todo o tempo Eu tô brincando Isso aqui é... Não é fácil de fazer, tá pessoal? Não inventa de fazer em casa Porque você corre o risco de ficar sem cabelo É Vê que é um trabalho seguro E o pessoal falando Gente, se fosse cair Já teria caído, né? Na hora de desestruturar Isso Mas não Foi desestruturado Ele tá saudável E ele tá pronto Jennifer, quando vocês vêm pra Belém? Me leva pra Belém Só chamar Ter sabedoria na hora de fazer a desestruturação, né? Tony Cabeleireiro Você é top Você é show Obrigado Só tá falando que a live tá travando um pouquinho A live tá travando um pouquinho Tá me dando já um trava-língua Eu acho que ele tá com pouca bateria E ele começa a travando Entendi, gente Pessoal Vamos tentar fazer aqui o máximo possível Ah, o pessoal falando sobre criança A gente não trabalha em criança, né? Com menos de 12 anos Gente, eu não trabalho Mas muita gente trabalha Faz, né? Eu não trabalho Porque eu não gosto de trabalhar com criança Com química em cabelo de criança Nem de gestante Mas muita gente trabalha e dá certo A Sandra Souza Oi, boa tarde Sandra, bonita Nossa amiga aí Cabeleireira Topíssima Boa tarde, Sandra Sandra Sexta-feira vai estar aqui no salão com a gente Vai estar ministrando o curso de Mestre Junto com a equipe do Salão do Pelé Renata Brasil Acompanho direto da França Sucesso pra você, Pelé Do seu cara Obrigado Obrigado Tchau Tchau